Eu vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais um arco. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer, eis-me aqui. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida na sua. E me faz cantar, me refaz de novo, e mais uma vez, voltando o meu coração ao teu. Eu abro o mundo e decidi o que é melhor, me governar meu coração. És o meu Deus, o meu Senhor, tudo de mim, e mais ninguém me ama assim. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida na sua. E me faz cantar, me refaz de novo, e mais uma vez, voltando o meu coração ao teu. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida na sua. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida na sua. Tua voz aquece o meu coração. Tua voz aquece o meu coração.